Ô Jéssica, não é fácil não, né meu? Se imagina, você 25 anos, saber que foi traída por uma mulher de 60, não é nada de preconceito, cuidado, o que que passou pela sua cabeça? Ai João, não sei nem o que dizer. É né? Se você não sabe, imagina eu que não vivo isso, né? Não, ele me pegou bem no momento que eu tava mais precisando dele. Por quê? O nosso filho tava com nem 3 meses de vida, fragilizado, eu sofri muito na minha gestação. Ao invés dele ficar do meu lado, ele procurou um jeito de me trair, ainda como uma pessoa bem mais velha do que eu. Então isso machucou muito. Muito, meu filho, hoje o de 2 anos, ele fica, mamãe, cadê o pai? Você tem 2 filhos? Todas as noites, tenho 2, tenho de 1 ano e de 2. Ele fica, você tá emocionada, né? Só de lembrar. Dói bastante. O teu filho pergunta do pai? Pergunta toda noite, mamãe, cadê o pai? O de 1 ano, no aniversário de 1 ano dele, ele não foi, eu não o convidei. Eu falei que ele não ia aparecer no aniversário dele. E dói, porque ele sente falta dele. Sente muita falta dele. Não é fácil não. Olha, a gente tenta amenizar a situação, mas eu vejo que é complicado. Tá muito triste você, hein, Jéssica? É que dói, né? Dói, lógico. Lógico, lógico. Qualquer tipo de traição dói. Seja de confiança, com outra pessoa, de tudo. Né? Seu parceiro, jovem, já tem 2 filhos, com 25 anos já tem 2 filhos. Ainda você vê o filho seu mais velho perguntar pelo pai? Toda noite. Toda noite pergunta, né? Toda noite. Lógico que você não vai dizer para uma criança de 2 anos, não está acontecendo, né? Não tem nem cabimento. Mas é complicado. Você é uma mulher forte, hein, menina? Você é uma mulher forte. Para os meus filhos eu faço de tudo. Claro, claro. Ô, Lucas, conversa aí com a tua mulher, meu. Olha o estado que ela está. Olha o estado que ela está. Conversa com ela aí. Amor, obrigado por você estar aqui. Estou aqui querendo redimir o meu erro. Você é uma mulher incrível. Você é uma super mulher. Estou aqui pedindo mais uma chance. Então, por que você não pensou isso antes? Porque foi um erro meu. Eu sei que eu fui um cafajeste com você. Eu sei que eu errei bastante. Mas eu quero consertar tudo. Não tivesse pensado nem que sejam nossos filhos, né? Por isso mesmo que eu estou aqui. Para o mundo inteiro ver que eu te amo. Se amasse, não fazia o que você fez. Mas as pessoas mudam, né? O que eu... Vamos deixar no passado o que eu fiz. Vamos viver nosso presente. Vamos viver nosso futuro. Vamos planejar tudo o que a gente tinha planejado. Agora vai ser completamente difícil pensar nisso. Me dá mais uma chance. Por favor. Vai ser tudo diferente agora. As pessoas mudam. Então, eu estou aqui abrindo meu coração para você. Te pedindo perdão. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil perdoar? Eu sei que não é fácil. Eu sei. Jéssica, não é fácil não, né? Você já deve ter uma opinião formada, né? Já. Jéssica. E aí? Qual é a tua decisão, Jéssica? Então, João, eu pensei sinceramente por questão dos nossos filhos. São pequenos e senti muita falta do pai. Claro. É difícil. Eu vou dar uma segunda chance. Você vai dar uma segunda chance para ele? Eu vou, mas por causa das crianças. E você? Você tem que pensar em você também. Em mim também, mas primeiramente nos meus filhos. Você não quer criar os filhos sem pai, não é isso? Com certeza. Você quer uma família, né? Você é a favor da família. Estou com você. Estou com você. Abraça aí. Abraça a tua mulher. Também se emocionou aí, ó. Abraça aí. Calma. Relaxa aí, cara. É um casal bonito, né? É um casal bonito. É, errou, mas são jovens. Tem muito aí. Ainda tem muito para... Ainda tem muito para vivenciar. Muito sensível ela está, Jéssica. Muito sensível. Isso, isso. Se abrace mesmo. Chore, que tiver que chorar. Agora é só alegria. Só felicidade. Cuidado que vai cair teu óculos aqui, ó. Opa, cuidado aí. Vai com Deus. Não chora mais, não. Agora só chora da alegria. Vai lá. E você também não chora, não. Vai lá. Vai com Deus. A Natália vai acompanhar vocês. Vai lá. Vai com Deus, tá? Vai lá com Deus. Vai lá com Deus. Vai lá.